Não preciso mais me limitar Em alguns segundos dou a volta ao mundo Quero minha mente renovar E eu não posso mais me apegar As respostas prontas que me subestimam Não me levam a sentido Eu não vou me conformar Vou perder o medo deles Vem dos segredos que não se mostram Não vou deixar a verdade me libertar Não, não, não Se não a verdade é que a arte me transforma Não, não, não Eu não vou precisar de amor Pois eu sei que a resposta não é o amor Eu vou deixar a verdade me libertar Eu não posso mais me esquivar Dei minhas respostas bem na minha frente Mas não vou brigar pela razão Não preciso mais me preocupar Com as diferenças que só nos separam Se o que nos une é maior Eu não vou me conformar Vou perder o medo Desenvolvendo segredos que não são estados Eu não vou deixar a verdade me libertar Oh, 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 oh Não vou deixar a verdade me libertar Oh, 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 oh O que eu não preciso é de amor Pois eu sei que a resposta é meu amor Fazer deixar a verdade me libertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não vou aceitar as nossas atrofícias Somos um pouco tão tristes como você me perdeu Eu não vou abraçar a cara que me precede Eu não vou me importar Eu não vou me importar o que eu coloquei Oh, 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 oh Eu não vou deixar a verdade me libertar Oh, 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 oh Eu não vou deixar a verdade me libertar Oh, 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 oh Eu não vou deixar a verdade me libertar Oh, 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 oh Aqui o meu som precisa de amor Pois eu sei que é a revista, era de amor Pois eu sei que é o som, era de amor Aqui o meu som precisa, era de amor Me dá amor, me dá amor Tchau, tchau.